Venenosa, ê, 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 é pior do que cobra cascabel, seu veneno é cruel, cruel, cruel. Essa mina é um tesouro, um budinho, um sonho que bate bunda. Oi, pessoal. Vem cá, Jac, tudo bem com você? Eu tô ótima. O Dudu, o que que quer ver Cleópatra com esse corte aqui, Dudu? É ou não? Parece ou não? Faltou cortar assim, né, mais curto. Boa tarde, pessoal. O Dudu, você tá parecendo uma Cleópatra. Ah, Índia, Cleópatra, Cleópatra, o que mais? O que mais? Tudo bem com você? No Xamandia, outra coisa aí tá bom. Tudo bem? Eu tô ótima, e você? Amei essa gravatinha rosa. Eu achei que, é, eu aprendei pra Azélia, porque eu sou inden... Eu sempre tenho três, quatro gravatas, Azélia, maquiadora, o que ajuda a gente a escolher. Você põe até na internet pro povo discutir, é, resolver? Pois é. Eu sou muito cuidoso. Como eu saio de casa bem cedo, aí eu não tô, eu não enxergo muito assim, né, de pertinho, aquela coisa. Aí eu pego logo umas três, quatro, aqui a Azélia me ajuda. Gostou? Mas tem muito bom gosto, eu gosto quando você veste azul, fica bonito, diferente. É, obrigado. De nada. Agora é o seguinte... É... Eu pergunto ou não pergunto, Zeca? Pode perguntar, tamo aqui pra responder, falar as verdades. Não fica bravo, não. Gabriel, você tem algum truque pra vigiar o seu marido ou não? Fala no ouvido. Eu falo é alto. Você que manda mensagem pra ele no Instagram, quem abre sou eu, tem aqui no meu celular o Instagram dele. Ih! Então assim... Esse é o truque pra vigiar o marido? Quem conversa com ele eu vejo tudo. Mas essa famosa... Ah! Ele também vê minhas conversas, então não adianta que ela manda mensagem pra mim, mandando coração. Aí tem coisa. Ele que responde tem vez. Quando é homem, né, nojento, exome enjoado. Ó, mas essa famosa aqui... Ah! Ela tem um truque também pra vigiar o marido, o namorado. Tem! Besta! Um truque besta! É detetive? Não, seu atrapalhado. Ela coloca, digamos assim, alguém pra seguir o boy ou não? Pior, Loares. Besta que só... Mesmo? Eu fui curioso agora. Um truque besta pra vigiar o namorado? E você? Vigia seu namorado, sua namorada também? Qual é o seu... Vamos perguntar, vamos lá. Manda, adoro! Qual é o seu truque pra vigiar o seu namorado, namorada, marido, mulher, esposa, namorida? É... Manda aí! Manda pra gente! 8222 0016. Nós vamos colocar no telão. Vamos! Atenção! Vamos relembrar isso aqui, Jac. Você que mandar pra gente, automaticamente você está nos autorizando a colocar no telão. Mande pra gente o seu truque. O que você faz pra vigiar o seu marido, namorado, namorada, esposo, esposo, o seu ficante, qualquer coisa ainda. Mas o melhor segredo, sabe qual que é? É entregar pra Deus. Ele cuida! Você sabe... Vamos colocar uma pulguinha na cabeça do povo? Vamos! É... Eu tenho um amigo que é dono de um motel. Ele falou que 70% do faturamento dele não é à noite, igual a gente pensa. É meio-dia, na hora do almoço. É na hora do almoço. Isso é antigo, todo mundo sabe. É um absurdo! É na hora do almoço, amigo. A galera está trabalhando. Você está trabalhando. Vamos ali, vamos contar um negócio. Todo mundo sabe que eu sou repórter do Balã Geral. Eu entro meio-dia dos vários pontos da cidade para reclamar da situação. Olha aquela região de motel que entra de carro meio-dia. Faz isso não. Vamos queimar o negócio do povo, não. Não! Não! Meio-dia! Criança, nós estamos falando de restaurante, meio-dia. Restaurante, vai almoçar. É porque meio-dia tem almoço também, né? E no Mundo Animal, será que tem essas desconfianças também, ou é liberado? Não sei, vamos saber. Tem música de entrada. Tem música de entrada. Tem música de entrada. Lindona. Vem cá, Jack. Vamos comemorar. É lá, pai. Um abraço. Quem canta? Boi-sér. 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 Como é que é a pronúncia, Tony? Boi-sér. 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 Antônio, abra o seu áudio aqui no estúdio. Abra o seu áudio. Eu quero... Não, eu quero ouvir a sua voz. Foi a sua voz aí, ó. Com esse sotaque do Maranhão. A gente tira a música. Antônio, engenheiro Tony. Qual é o nome da cantora? Deusvaldo. Oi, Nini, tudo bem? Não quero falar, não. O Tony, na próxima, você vai colocar aquela música pra Nini assim. Ela faz a cobra subir, a cobra subir, eu vou dançar. Gente, Jack, Lolo, pessoal, voltei. Onde você andava? Estava por aí, fazendo justamente essa conferência na hora do almoço. Você tava vigiando o povo na hora do almoço? Sabe qual que é o nome disso que vocês falaram? Comida executiva. Comida executiva. Isso, ali na região da BR-153. Vamos fofocar? Vamos fofocar. Ó. Ó. Ó, Loares. O Loares deve ter lembrado alguma coisa que não presta. Não. É porque a gente recebe tanta informação, mãe. Claro. Informação que a gente não pode dar aqui no ar, né? Já falando que o WhatsApp está bombando com as dicas de vigiar o marido e tudo. Será que ela vigia o marido, o namorado, o companheiro dela ou não? Não. Essa. Essa não. Deixa eu falar. Não, põe a outra. Não, essa não. É a outra. Aquela outra. A outra. Muda. Essa notícia não. Não. Depois você me conta. Depois a gente fala sobre esse assunto. Essa aqui, ó. Essa aqui. Vigia, vigia. Será? Mas ela é toda fina daquele jeito? Nossa, barraco, filho. Olha aí só, gente. Saiu a revista britânica, ok? Magazine divulgou que a princesa Kate Middleton pode estar grávida. De novo? No quarto filho. E seria uma menina. Dessa vez ela iria, né? Teria... Calma. Dessa vez ela pode ter quebrado a tradição. Sempre ela não quis saber o sexo do bebê. Dessa vez ela já descobriu que seria uma menina. E que nos próximos dias vai haver, pode haver essa declaração. Lá não chegou a camisinha não, Jaqueline? Não. Deixa eu te contar a minha opinião sobre isso. Perdeu a cara. É porque tem a linha de sucessão. Quanto mais filhos, mais chances da coroa ficar dentro de casa. Ah, é? Então por isso que estão... É uma competição entre os irmãos agora? Não. Tanto que a mega... Mais chances da coroa? A coroa ficar dentro de casa. Você fala a vó dele? Não. A Betinha? A Betinha, ela na linha de sucessão, seria a próxima a deixar, né? Pela idade dela. E aí o príncipe Charles seria o primeiro na linha de sucessão. Essa próxima nenenzinha aí, no caso, seria a sétima contando com a rainha. Então seria a sexta pessoa sem a rainha. Aí o que que acontece? Nos próximos dias, então, a gente vai descobrir se essa notícia da Magazine OK é verdade ou não. Se ela realmente tá grávida, né? E a gente ama esses bebês reais. Ah, isso que eu vi o carro real ali de frente à maternidade da ser cidadão. Ah, tá explicado. A princesa da ser lá na... De drone. Gente, é uma brincadeira o que nós estamos fazendo. Tem mulher me xingando aqui no meu WhatsApp, que eu divulgo lá na rede social. Isso que a gente falou da... É real. O maior movimento dos motéis é durante o dia, não é a noite, igual você pensa. Não sou eu que tô inventando isso, não. Isso aí é real, meu bem. Ó, pra defender o que a gente falou. É verdade. Ó, falar com isso... Eu também não sei o que é da minha marida agora, não, gente. A gente não pode ficar colocando coisas na cabeça. Eu sei que a gente sabe uma estatística. Nossa, é pra isso, é pra brincar e descontrair, meu bem. É uma estatística que a gente dá menos. Relaxa. Vamos falar na vida dos outros, porque tem um monte de gente falando da gente nessa hora. Isso. Justiça converte prisão em serviço comunitário pra quem e de quem? Pro Cantor Renner, né? Em 2015 ele teve aquele acidente, tava embriagado, né? Teria ficado aí um ano... Ficaria, no caso, um ano e quatro meses preso, mas aí a justiça resolveu colocar... Trocar, converter a prisão em serviço comunitário, né? É, com certeza, é a melhor coisa pra se fazer no momento, porque o serviço comunitário é bom, né? A gente vai ter um contato com o povo, se no caso tiver faltando um pouco de umidade vai ficar tranquilo agora, vai ter aquele contato corpo a corpo, humanização, é tudo de bom, né? E nada é tão ruim quanto a prisão, né? Porque a prisão é a única coisa que tira o nosso bem maior, que é a liberdade. Eu penso que em muitos casos, mexer no bolso talvez seria uma punição até maior, né? Porque aí pegava esse dinheiro e aplicava em outra coisa, né? Que uma instituição, alguma coisa, talvez a punição seria até maior. Porque a lição já aprendeu, eu espero, né? Amém! Falar em lição, Loares, tem gente que não aprende, né? Que? Ó, a próxima notícia, não aprende. O nosso querido nego do Borel, agora vai ter que pagar uma multinha, não, uma indenização pro motorista daquele de aplicativo. Em janeiro, ele postou um vídeo na internet, que empolgado, né? Tava passeando com o... Com o... De carro, aí fez uma brincadeira. Segundo a justiça, não seria um crime se ele não tivesse postado. Mas, ele é uma pessoa pública, postou, o motorista disse que não era... Não era um artista, não precisava aparecer. Aí ele perguntou assim, o Loares, que as coisas bestas, né? De ter ficado calado no negócio de aparecer, né? Falou assim, será que nós vamos passar ali por lá? Naquela casa de show, onde o dono da casa é um tal de... Vai lhe... Vai lhe... Vai lhe enrabar. Falou isso. Sério? O cara se sentiu ofendido, né? E aí... Filmando isso? Filmando e postou na internet. Ah, o que que o nego fez? O lindo! Ele pegou... Não, o rapaz, o que o rapaz fez, o motorista? Pegou o vídeo que o nego tinha postado, levou na justiça e ganhou aí 20 mil reais de indenização. A assessoria do nego disse que vai recorrer, que hora nenhuma ele quis ofender o motorista, que pelo contrário, quis fazer uma brincadeira, mas a pessoa não gostou. Gente, esse negócio de postar, tem que perguntar, né? Você tá com alguém na festa, né? Posso postar? Você me autoriza a postar? Porque, às vezes, a pessoa tá numa festa e a pessoa não quer aparecer na festa. Exatamente. Então tem que tomar cuidado. Agora, ele é reincidente, né, Jaqueline? Já tinha que ter aprendido muitas lições, né? Na verdade, o nego é aquele tipo de pessoa que dinheiro nenhum vai fazer ele ficar rico. Ele tem um lado pobre que, infelizmente, ele vai ter que trabalhar isso. Mas o pobre honesto não faz isso, não. Não, imagina. Pobre é estado de espírito. É espírito dele, né? É espírito, né? Não, a situação não. Ele tem um lado nele que ele precisa fazer terapia, porque ele já é um cara famoso, é um cara rico, milionário, faz sucesso fora do Brasil. Mas, antigamente, os empresários mantinham os artistas, assim, na rédea. Muito fino. Só dava entrevistas para ser desautorizados. Hoje, com rede social, os empresários ficam loucos, né? Porque os artistas postam as coisas que... Não tem... Posta mesmo. Então, o nego é a prova de que pobreza é estado de espírito, né? Não é dinheiro, né? Então, ele precisa evoluir como pessoa. Isso é bom pra ele. Já levou uns tomos, né? A Anitta mesmo quer nem amizade. Pois é. Vamos fazer o seguinte. E agora, vamos falar de Luan... É o Santana? É o Luan Santana. É vizinho de quem? Agora, ele vai ser vizinho do Zezé de Camargo, do Luciano, da Eliana, do César Filho, da Simone Simari. Uau! É uma casinha, um rancho que a Nini cedeu pra ele, avaliado em 25 milhões de reais. Isso aí, barracãozinho. Isso aí é o... Isso. É uma casa... Pera aí, volta lá. Aquilo que a gente vê é uma sala, Jaque? É uma sala. Ó a parte daqui. Vai ser lá na... Aí. Isso. E esse salãozão é a sala? Aí põe tudo, né? Aí põe sala de... Será que cabe 500 pessoas aí? Dá pra fazer um... Sentadas. É. Ó, eu vou falar. É uma... São 312 metros quadrados só na garagem. É uma garagem pra 20 carros. Tem elevador, adega, climatizada, lavabo, cozinha, né? E o detalhe, 25 milhões de reais vale essa casa, né? O imóvel possui 2 mil metros quadrados. Sabe quanto que custa o condomínio? Quanto você paga de condomínio, Loares? Nem sei. Não lembro. Ela não sabe. Dói menos, meu bem. O meu, quando passa de 200, eu já quero... Já choro, né? Já choro. Loares, ele vai pagar. Não, não. Eu não sei. Até engasgou. É que assim, eu trabalho, mas eu nem sei quanto eu ganho, né? Porque o dinheiro na minha mão é vendaval, né? Eu também não sei, não. Porque eu vou lá no banco e tem mais nada. Atenção, Jaque. Graças a Deus, eu fui uma pessoa pra cuidar pra mim, porque eu sou eu com dinheiro. Nini, reúne a família, porque lá vem bomba. Qual o valor? Qual o valor? O valor do condomínio e Nini não caia. De Luan Santana. Ó, você vai... Imagina você aí de casa. Você vai ter que desembolsar a bagatela de 25 milhões de reais pra comprar essa casa e ainda vai continuar pagando o resto da sua vida, sem data de término, 4 mil reais de condomínio. Só de condomínio? Só de condomínio. Ô, Jaque, imagina a cena. Luan Santana chega lá na casa do Zezé. O que? Amigo Zezé, eu de casa. Dá um copo de açúcar. Me empresta um açúcar aí, que meu açúcar acabou. Um ovo pra fazer um bolo. Ou então a noiva do Zezé, a Graciela chega lá. Luan, você tá em casa? Luanzinho! Tem 15 ovos. Luanzinho tá em casa? Você tem 15 ovos. Meu gás acabou. Você me empresta um gás? Você troca o gás aí de casa? Mas você sabe que faltar um ovo, faltar açúcar, isso aí é falta de administração, não é dinheiro não. Às vezes a gente tá com dinheiro no bortão que comer em casa. Eu vou falar aqui. Ó, a Tereza, quase diretor dessa Record, não tem um óleo na casa dela. Ela tem que comer na rua. Por quê? Porque não quer sujar as mãos. É pra fofocar, vamos fofocar. Tu quer rica. E rica pra trás. Tereza Ribeiro é rica. Se Tereza... É um dos maiores salários aqui da Record. Se a Tereza sentir fome 3 horas da manhã, ela não tem um ovo pra cozinhar na casa dela. Ela tem um motorista que vai buscar comida pra ela. Tem, meu bem. Tereza, um beijo. Um beijo. Não vai cortar minha folga não, viu Tereza? É a culpa dela. Não vai cortar as bolachas nossas também não. Quem entregou foi o Jaque. Ó, quem é a famosa que tem um truque para vigiar o namorado? Vigia mesmo. Vamos ver as opiniões. Nós pedimos e as pessoas estão mandando pelo nosso WhatsApp. Vamos virar aqui pra gente ver? Agora, meu bem. Vai lá, Jaque. Larissa, o melhor segredo pra vigiar meu esposo é só trabalhar na mesma rua que ele. Boa! Adorei, Larissa. Tem mais? Sala, minha Larissa. A Tainara. Eu não faço nada pra vigiar meu marido, não. Eu super confio nele. Aê! Parabéns! A foto dele tá lá no Instagram, lá no WhatsApp. Tainara, Tainara. Onde Deus tá vendo? Ó, Nick. Me achará, Nini. Minha ex clonou meu zap e virou ex. Virou ex. Virou ex, ó. A ex dele clonou o zap, ou seja, acabou com o relacionamento. Desde o Brasil postou esses dias. Vamos todos fazer uma campanha de oração pro meu amigo que esqueceu o celular desbloqueado em casa. Gente! Ó, você também. O que você faz pra vigiar o seu namorado, namorada, marido ou esposa? Nick. Manda pra gente aí, né? Beijo. Tem mais uma? Aline. Aline Silva. O meu truque é não caçar o que não perdi, porque quem procura... Eu também penso assim. Eu também penso assim. Porque se achar, meu bem... Ô, Dudu, você que já foi casado cinco vezes, então você já foi pego com a boca na botija ou não? Já? Eita, Dudu! Já te pegaram, Dudu? Sim! Sim! Ai! Ai! Vamos dar de assunto. Vamos falar muito divertido nesse ponto aí. Vamos lá. Queremos dicas. Ah, pessoal. Eu quero... Ontem eu estive na... Foi no SESI da Vila Jaiara, lá em Anápolis. Num evento da Câmara Municipal de Anápolis, para receber a comenda vereador Homero Ferreira da Cunha, né? Quero agradecer a todos vocês. A homenagem foi proposta pelo vereador Américo Ferreira e eu recebi a comenda das mãos do vereador Pastor Elias, né? Ele tem um programa de rádio na cidade também. Segundo o vereador Américo Ferreira, a homenagem que eu recebi foi uma forma de reconhecimento aos serviços prestados pelo desenvolvimento da Vila Jaiara e também em comemoração aos 71 anos de fundação do bairro. A Vila Jaiara está completando 71 anos. Inclusive, a Vila Jaiara vai receber, né? No próximo sábado, a edição de número 101 do Balanço Geral nos Bairros. Aqui está. Vou mostrar aqui o certificado. Quero agradecer a todos vocês. Obrigado, pessoal, aí do SESI, Vila Jaiara, o presidente da Câmara Municipal de Anápolis, Leandro Ribeiro, ao vereador Américo que propôs essa homenagem. Muito obrigado. Recebi com muito carinho essa homenagem que eu vou guardar também. E agora, comendador, viu? Me respeita, viu? Ô, Dudu, você me respeita que agora eu sou um comendador. Comendador que tem mesmo que encomenda. Patente alta da Bigode Grosso. Beijo a todos vocês, né? Várias pessoas. Eu fiquei tão feliz com essa homenagem, porque às vezes você vê a autoridade, o Lídio recebendo homenagem, eles homenagearam pessoas simples da comunidade, que ajudaram a contribuir, que ajudaram a fazer. Então, muito obrigado. Léo, que é da comunicação e da Câmara, muito obrigado pelas imagens também. Olha aí, foi um momento muito especial. Paga bem. Muito obrigado a todos vocês. É aí. Respeita o moço. Patente alta da Labigode Grosso. Sou comendador agora, viu? Comendador. Você sabe que eu entrei para a história aqui de Goiânia. O quê? Eu sou o único morador de Goiânia que teve um título recusado pela Câmara Municipal de Goiânia. Eu agradeço até hoje isso que aconteceu. Foi um babado na época. Foi um babado. Foi. Por duas vezes os vereadores de Goiânia negaram o título de cidadão goianense para mim. Quem me dá o título é o povo. Gente. Muito obrigado. Quase 20 anos aqui no ar. Muito obrigado. Vamos fofocar? Vamos. Comendador. Vamos. É uma notícia triste agora, né? Chata. Quase três meses depois da morte do cantor Gabriel Diniz, a noiva dele, né? A Caroline Calheiros foi para a internet falar que surgiu de novo aí, que ressurgiu a notícia de que o Gabriel lá, mesmo acidentado e morto, pessoas teriam roubado aí tudo que ele tinha de ouro, né? Corrente, anel, relógio. É, relógio. Não perdoaram isso. Aí ela disse o seguinte, que ela disse isso na época numa live, mas que hoje em dia isso já é um assunto passado, eles não estão preocupados do que que levaram, quem que levou, por que levaram, se foi o mangue que sugou. Ela disse que a família está, isso é já um caso passado, o que eles têm para administrar é uma saudade infinita, né? Infelizmente aconteceu o pior e agora eles não estão preocupados com nada material, né? Então, não quer que ninguém fica mais salando esse assunto, que se pegou, pegou. Não pegou, deixa quieto. Mas é muita maldade, né, Jaca? Os copos estão sendo retirados ali do meio do mangue, aquela coisa, e a pessoa preocupada com anel, corrente, relógio. É uma falta de... É aquilo que você falou, uma pobreza de espírito fora do comum. Não, e outra coisa, eu lembro, Lóris, eu estava na madrugada fazendo reportagem, eu lembro de uma moça que, por sinal, chama a Jaqueline, um abraço para você, você sabe que é você que eu estou falando. Ela foi acidentada, ela machucada, com a perna quebrada no meio da rua, e roubaram ela. Ela foi assaltada no meio da pista, machucada, assim. Então, é uma coisa que até desconcentra a gente, porque é um absurdo, Lóris. Ser humano é... Como é que pode, né? Conta de respeito, de consciência... Vamos fazer o seguinte, agora vamos trazer informação de que agora? Arturito, tá no Brasil! Quem é Arturito? Arturito Henrique Arce, Arce. É o Arturito da Casa de Papel, né, é um seriado espanhol que faz muito sucesso aqui no Brasil. Muito, muito. E o que que acontece, Lóris? Ele veio participar do festival de cinema em Campinas, São Paulo, resolveu ficar, tá apaixonado no Brasil, tá em Natal curtindo as belezas naturais, e ele é odiado e amado, muito atrapalhado, tá pegando ele de chicote, porque ele atrapalha tudo, faz tudo errado, mas tá aqui no Brasil. Será que Arturito está planejando fazer um grande furto? Um grande roubo no Brasil? Muito bem-vindo no Brasil! Bem-venido! Eles estão gravando aqui! Nada! Tá de férias! Tá de férias! Tá de férias! Escutindo o Brasil! É, ficou, né? Bem-venido, Arturito! Lindito! Vim pra Goiás! Vamos falar agora, alguém também que está de folga! Tá de folga com a família, mas tá trabalhando, tá uma turnê no Nordeste, né, hoje ele se apresenta em João Pessoa, que é o Milton Nascimento, ele é um cara muito discreto, mas aí ele postou, na verdade ele não, né, o filho dele, ele adotou um menino, olha que bonito, ele adotou um menino com 13 anos, esse rapaz hoje tem 24 anos, e hoje ele toma conta da carreira do Milton Nascimento, e ele que faz esse post na internet, e dessa vez o Milton Nascimento deixou postar fotos aí muito raras, né? É raríssimo! Ele na praia, de sunga, ele com a família... Mas será que deixou? Deixou, deixou até fazer foto, ele é muito discreto, ele não gosta muito de aparecer, né? E aí o filho dele é o Augusto Nascimento, que toma conta de tudo, e aí ele passou lá, essas fotos mais antigas, a recente agora é aquela da praia, e é bom ver que a pessoa que canta, que trabalhou a vida inteira... Tem vida de gente normal, né? Gente normal, vai curtir a praia com a família, os filhos, né? Tem família e tudo... Isso que bacana, e tá lá! E parabéns pelo filho, por cuidar, né? Pensa em Luau, ouvindo Milton Nascimento cantar. Ah, caramba, pensa! É coisa gostosa! Agora, quem é a famosa que conta o seguinte, ela diz que tem um método inusitado, né Jaque? Inusitado pra vigiar o namorado. Eu diria que é besta, mas ele consegue burlar o que ela faz. É, quem é a famosa... A Jaqueline e a Ninite contam daqui a pouco, mas tem opinião que estão chegando pelo nosso WhatsApp. Tem mais opinião, ó! A Bruninha! Eu clonei o WhatsApp dele e tenho a senha das redes sociais dele. Como é que é? Eu clonei o WhatsApp dele e tenho a senha das redes sociais dele. O quê? Mas funciona, Jaque, essa... Porque se o homem ou mulher quiser aprontar, você pode ter mil artifícios que não tem jeito. Agora, é a saída. Pode ter minhas clones. Se mexer, vou te falar, tem um tal de capeta que atenta, bota coisa onde não tem, começa a inventar, começa a ficar doido. Se procurar, acha. Às vezes nem acha coisa real. Acha coisas inventadas da própria mentalidade. O coisa ruim ainda ajuda só pra te deixar ser infeliz e triste. Então não mexe, não. Põe no amor de Deus e descansa. Tem mais? Tem mais? Vamos ver. Tem mais. O Gustavo. A opinião masculina agora. O Gustavo. Eu pego o celular da minha namorada à noite e vejo tudo. Deixa eu te falar, Gustavo. Ou seja, não vai ver mais que nada. Gustavo, deixa eu te falar uma coisa. Tem uma opção no Instagram pra você abrir várias contas. Aí, tipo assim, eu abro... Olha ela ensinando. Olha ela ensinando. Eu abro o do meu esposo, da minha irmã, do meu cachorro. Eles abrem os meus. Porque assim, eu acho que é questão de segurança. Pera aí. Quem põe senha? Dudu, você que é conselheiro, entende muito de relacionamento. A pessoa quando fica atrás, vasculhando na rede social, isso gera desconfiança. Pode provocar rompimento ou não? Pode? O Antônio, você consegue abrir o áudio do Dudu? O nosso terapeuta sexual, o Dudu, que é diretor de imagem. Oi Dudu. Já tá aposentado nessa área, mas... Dudu, fala aí Dudu. Tá no ar? Tá no ar a voz do Dudu? Dudu. E agora fica calado, né? O engenheiro tá jogando. O engenheiro de Osvaldo. Ó, Luar, deixa eu te falar uma coisa. Quando eu era solteira, que tinha essas merda aí no meio do caminho. Vou te falar, eu desconfiava de coisa, 300 mil quilômetros daqui lá no Oriente. Se procurar, acha? Acho que acha. Vamos a mais uma... Não, enquanto eu abro, tem mais uma opinião. Vamos colocar ali a Neide. Ih, meu truque pra vigiar o marido é dar umas incertas no local de trabalho dele no quartel. Mulher tem que mostrar pras outras que ela está de olho. Ou seja, do nada, ela aparece lá no quartel. Meu marido tá aí. Mas vou falar uma coisa pra vocês. Talvez eles são com ocorrência, minha amiga Neide. Eu vou defender o seu marido agora. Tá marcando território. Vai que é só com ocorrência. Foi atender uma ocorrência. Foi na BR53, né? E eu vou dar um conselho pra essa menina ou esse rapaz que tá começando a se encantar por alguém comprometido. Vai dar merda. Desiste agora enquanto você não tá com o coração, entendeu? Manda sua opinião pra gente. Vai dar B.O. O quê? Essa famosa tem um truque inusitado pra vigiar o namorado. E você? Faz o quê pra vigiar o seu namorado, namorada, marido, esposa? Lolo e Jaque. E se achar alguma coisa? Você vai terminar com o boy? Você vai separar ou não? E aí? O que você acha? Depende. Vai. Tem que separar. Vou defender. Vou defender aqui também. Porque às vezes tem aqueles grupos, né? Um amigo, você manda uma foto de uma mulher, um homem pelado lá e pronto. E aí? Quer dizer que você tem alguma coisa? É grupo de amigos. Uma vez, uma menina mandou... Tava conversando com meu esposo e falou assim... Chama o senhor de você ou de senhor? KKKKK. Eu mandei áudio. Falei assim, pode chamar como você quiser. Eu falei no áudio. Hum! Tá vendo como é que vigia? Agora, vamos mudar de assunto. Enquanto você vai mandando mais mensagens... Nini, você acredita em ex-gay? Ex-gay. Ex-gay. Hum! Não conhecia ainda. Você conhece? Já acredita? Tá dando o que falar, conheço. Conheço um que é casado com uma mulher lá em Beata. Beijo pra você, meu amor. Te amo. Aí, Deus é feio! Mas Ronaldo Esper agora é hétero. Você acredita? Você acredita? Gente, eu choquei. Ele disse que agora ele tá numa nova vibe. Que agora é hétero. Tá namorando, segundo ele, com a modelo. Ele, inclusive, disse que é da RedeTV. Tá namorando, é a nova fase. Agora ele é evangélico. Diz que aí eram algumas coisas ruins que a tia dele tinha jogado nele. E aí que agora tirou isso. Jogou o quê? Pedra? Nós temos trelar, né? Aí ele disse o seguinte, que agora ele mudou de vida. Que agora ele é um novo homem. Né? A gente vai continuar acompanhando. Inclusive, ele tava, né, numa festa de 14 anos hoje em dia. Que foi lindo aí, né? 14 anos no ar, né? Que festa! E ele fez declaração, que agora ele mudou de lado de novo. Então vamos ver até quando, né, gente? Vamos acompanhar esse caso aí, né? Vamos acompanhar esse caso aí. O quê? Ele é polêmico. Vamos sofocar, vamos continuar fofocando aqui. Pera aí. Ai, que bonitinho, Loares. Conta pra gente essa história. Gente, Angelina Jolie é uma mulher tão assim, né, endeusada, tão diferente, plena. Nem parece gente, né? Tipo, vai ver a Angelina lavando uma calça, fritando um ovo. Não foi. Acho que ela quebra. Acho que ela quebra. Ai, quebrou o braço. Não dá. Tá muito magrinha. O que aconteceu com ela? Ah, o Loares, o Maddox, o filho mais velho dela de 18 anos, né? Que até fez um filme com ela, produziu um filme com ela. Ele não quer ser famoso, não quer ser artista, não. Ele foi pra Coreia do Norte pra poder estudar, o Loares, engenharia bioquântica. Ou seja, ele não quer esse mundo de celebridade. Não, e no primeiro dia de aula, quem foi levar ele lá foi a mamãe. E ela chorou. Vamos ver esse vídeo. Obrigada. Oi, Angelina. Quanto tempo você está gravando o seu filme para o Norte? Eu morro hoje. Hoje é o dia que eu passei. Oh! Eu sei. Estou tentando não cria. Você está capaz de ir ao Norte? Um pouco. Nós estávamos em Sol. Então, ele é emoção, Jorge? Sim. É emoção. E aí, vou te falar. Mãe, como todas as outras. Quem postou esse vídeo foi um coleguinha. Eu falei Coreia do Norte, mas é Coreia do Sul onde ele foi estudar. E ela ficou toda emocionada, chorou. E quem filmou foi um coleguinha do Maddox. Ela não foi armada por assessoria, não. Não, foi um coleguinha. Ela disse que ela foi super simpática. Eles foram recebidos pelos colegas, pelos estudantes lá dessa universidade. E ele vai ser, falou, olha, não estou afim de ser famoso. Eu acho que ele vê de perto, né? As tribulações que a família passa por serem uma família de famosos. Pai famoso, mãe famosa, né? Enfim, vai estudar engenharia bioquímica. Sucesso para o Maddox, então, né? Coisa fofa, mamãe chorando. Mas você sabe o que acontece? Por mais grana e fama que ela tenha, toda mãe passa por maus bocados com os filhos. É uma gripe, é uma tosse, é um medo. Ah, será que meu filho vai morrer? E aí a questão de acidente de carro, acidente de avião. Essas preocupações, né? E aí o menino chega na faculdade, né? Parabéns para ela. Ah, eu estou... Você está falando e eu estou rindo aqui das mensagens que estão chegando. Gente, é mandar no número do WhatsApp do Balanço. Não é no meu aqui, não, viu? Mas pode. A sua opinião sobre os métodos para... Conte algumas, Alô, conte. Daqui a pouco eu vou mostrar mais. Gente, tem gente que me xingando, que eu estou incentivando as pessoas a cavijando. Pelo contrário, é uma notícia que nós vamos dar, né? Põe na mão de Deus, gente. Escanso coração, preocupa não, né? Aí fica preocupado aí com a questão de... Tira o olho aqui, ó. Não vai olhar as mensagens. Gente, é uma notícia que a Jaqueline e a Nini vão... As duas vão trazer essa notícia. Acredito. De que uma famosa tem um método inusitado para vigiar o namorado. Aí nós perguntamos, e você? Essa aí, ó. Pois é. E você, faz o que para vigiar seu marido? Pronto. Eu conto na mão de Deus, gente. Vamos debater, meu bem. Compartilha a dica. Vamos falar agora de quem? Luciano Ruck. Pois é. No começo da semana... Aliás, ele está no meio de um furacão. Está no meio do furacão. No meio da semana jogaram o nome dele no ventilador aí, né? Sobre aquele escândalo do BNDES. A caixa preta está sendo aberta. Um dinheiro que foi emprestado aí entre 2004 e 2015. Então, o que que acontece? Ele falou o seguinte. Realmente, eu comprei esse avião. Comprei financiado pelo BNDES. Mas comprei dentro da lei, de forma clara. Não tive nenhum privilégio. Eu paguei todas as parcelas. Nenhuma foi atrasada. Então, assim, foi até num programa para poder incentivar a compra de produtos nacionais, né? Da Embraer, por essas coisas aí. Porque na verdade, assim, isso tudo vira um debate, às vezes, que foge do contexto, né? O BNDES tinha uma linha de crédito. E o objetivo era o quê? Incentivar a Embraer, né? Que estava meio quebrada na época, a produzir, né? E tudo mais. Então, vários famosos, várias empresas compraram. E aí, quem tem? Eu não tenho condição. Então... Eu pedi lá, mas ela foi aprovada em Jaqueline. O pessoal está brigando comigo. Eu vou só ler umas duas mensagens que estão chegando no WhatsApp que eu tenho lá no Instagram. O quê? Sobre a questão da famosa, tem aqui a Aldeanes. Eu vigio a quilometragem do automóvel do meu marido. Funciona? Sabe que eu vou exigir? Dá uma dica que não, viu? Que é para pegar os aplicativos. A Rafaela está dizendo o seguinte. É... Oloares, eu criei um perfil falso na internet e aí eu dou em cima do meu marido. E ele da moral, será? E eu cheguei... Ah! Zé... Marcou o encontro? Não! Isso! O quê? Eu vou ler do jeitinho que ela escreveu aqui, ó. Ela falou assim... Oloares, eu estava desconfiada do meu marido. Eu criei um perfil falso na internet e comecei... E peguei uma imagem de uma mulher na internet. Não pode fazer isso não, viu gente? Você é... Peguei uma imagem de uma mulher na internet e comecei a dar em cima do meu marido. Ele achando que estava falando com a mulher na foto. Marquei um encontro com ele em uma lanchonete. Quando ele chegou, eu fiquei olhando de longe. Eu cheguei e perguntei para ele... Não... E me apresentei para ele com o nome da pessoa que eu estava usando. Vamos ver. Tem mais recado aqui. Não! Acredito! O que você faz para vigiar seu companheiro ou companheira? Vamos ver. Vai lá, Jac. O truque é confiar no seu taco. Porque o que segura o boi no pasto é o capim, não a serra. Ah! Gostei! Ah, meu bem! Eu vou contar... Eu vou falar... Eu fico falando mal de Zona. Vou falar mal de mim também. Todo dia eu botei um rastreador no carro. Quero ver onde vai. Revelou agora. Ficou a Ana aqui, ó. Isso que a Ana falou é sério. Porque, na verdade, o seguinte. Muitas vezes, o marido, a esposa, a esposa, o namorado... Às vezes, a pessoa procura fora porque não está achando em casa. É. Porque, na verdade... Eu não tenho... Tem uma galera que casa, por exemplo. E, até na hora de transar, não dá nem um beijo na esposa, no esposo. Quer dizer, não. Vamos lá. Mais mensagens aí. Quem mais? A Anaíba. Também. Outra coisa. Outra igual aí, ó. Fiz um face fake para vigiar ele. E acabou que ele me cantou sem saber que ele estava... Era caindo na minha armadilha. Então, eu vim não vigiar mais. Por quem caça acha. Sangue de Jesus tem poder. Você também caiu nessa, Dudu? Nessa aí? Foi no quinto casamento. Tem mais, Zeca? Ai, creda! A Maria Gomes. Eu vou pedir um favor pra você. Não vai fazer isso na sua casa. Não vai estragar a sua vida por causa de desconfiança, não. Pelo amor de Deus. Porque eu não monitoro o meu marido. Eu confio no meu taco. Aqui em casa, a última fala é dele. Eu falo, ele responde. Sim, senhora! Adorei! Manda sua opinião pra cá. Daqui a pouco, nós vamos revelar quem é. Mas quem é a famosa? Quem é a famosa que, segundo a Jaqueline Anini, tem um método inusitado? Um método inusitado, né? É, todo mundo sabe que ela faz isso e ele sabe, ele obedece caladinho. Gente, eu não sabia que esse assunto mexe tanto com o povo assim, não, gente. Mexe que todo mundo tem o que dizer. Todo mundo tem o que dizer. Todo mundo já passou por isso. Mas daqui a pouco você vai descobrir que é a famosa, que tem um método aí, porque já tá virando polêmico aqui na internet essa história. Vamos falar... Ih, machucou num treino? Isso! Né? A animadíssima Luciana Gimenez tava treinando em kickboxe, machucou a patocinha. Mesmo assim, ela foi apresentar o programa dela, foi lá com o pézinho em fachado e depois ela, pra você ver, foi parar no hospital. E sabe o que aqui tá dando polêmica? Ah. Ela se explicou sem que a gente perguntasse, né, o porquê da máscara. Ela disse que ela tava no hospital e que a última coisa que ela precisava pegar ela era gripe. Ah. Aí ela tava de máscara porque ela disse que ela tem que trabalhar, tem a vida ativa e teve que usar máscara, né? Tem outras imagens. Ela machucou o pé, mas tava com máscara na cara, consegui pegar um vírus ali. Pegar gripe. Ei, Luciana Gimenez! Na época da H1N1, nós podíamos fazer umas reportagens nesses cais aqui de Goiânia, igual eu fazia, meu amor. Botava na mão de Deus e ia. Acontecia nada! Ah, é muita frescura, né? É, tem outras fotos dela chegando no hospital. Enfim, tá lá. Mas diz que não vai parar, não. Vai continuar, a vida vai seguir do mesmo jeito, porque por mais estar com o pézinho torcido, vai dar tudo certo. Já deu, né? Tá linda, maravilhosa. Agora... Peraí, esse menino já tá na escola? Já. Não você acredita? Mas não nasceu esses dias? Estudia. Mas quem tem, né? Tudo demais. E aí, ele chorou no primeiro dia de aula, o Henrico Bach chorou. Aí, mamãe, não ia perder a oportunidade, né, de fazer. Pode parar naquela primeira foto pra gente fazer uns comentários. Aí, no primeiro dia, Loares, ele ficou chorando. Mamãe aproveitou pra fazer uma fotinha com ele, né? É uma escolinha que ele vai passar o dia. E ele tá cada vez mais a cara da mãe. E chorou. Oi, que bonito, Loares. Teve arroba ou não? Pra entrar na escola? É? Acho que não, né? Acho que um caminhão só. Porque esse menino, a última vez que eu olhei, quer ver? Esse menino tinha milhões de seguidores. Vamos lá ver quantos seguidores. E ele é lindo, né? E ele é lindo, esse menino. Cara, eu acho que ele só tem DNA da mãe, porque ele é a cara da mãe, gente. E ele é lindo demais. Não tem nem como eu não falar, bebê. É a cara. Ele tem, aqui ó, olha pra você ver. Esse menino é tão famoso na internet. Ixi, fechou. Enquanto... Vamos fazer o seguinte. Ó, tem aqui dois milhões e cem. Dois milhões e cem. Quem é a famosa que tem um truque pra vigiar o namorado? Conta pra gente já. Mas já? Já. Gente, olha a novidade. Quem é, gente? Maiara, namorada do Fernando. Ô! Sabe o que que ela faz? Ela compra camisas coloridas. Tipo assim, uma jaqueta amarela. E dá pro boy ir pro show. Aí ela fica vigiando de longe, lá de cima. Mas quem contou isso? Foi o Rodolfo. Põe um vídeo pra gente ver aí, apalhaçada. Ela deu a jaqueta pro Fernando. O Fernando, amarela. Todo mundo vende jaqueta preta e o Fernando vende jaqueta amarela. Cuidado. Tudo abriu. Ele vai passar a jaqueta pra outra pessoa, porque a Maiara fica vigiando ele com a jaqueta amarela. Ele vai passar a jaqueta pra outra pessoa, pra poder dar um rolê na balada. Ou seja, todo mundo de preto e ninguém vai pôr uma amarela no show. O boy dela de amarela. Sabe o que que ele faz? Ele dá a jaqueta pra outra pessoa e vai passear. E fala assim, fica de costa, viu? Fica dançando de costa pra ela. Olha lá, deu pro carinha a jaqueta amarela, pegou a dele e ela cantando, trabalhando, tadinha. A mulher sobe. E caçando a jaqueta amarela. Caçando, olha lá. Ele tá lá embaixo. Ele tá quietinho lá de amarela, gracinha. Olha lá. E depois? Olha lá. Eu vou ali já não. Ih, peraí. Você tá andando com o Rodolfo, que é o maior passo rodo da paróquia? Eu passo embora. Pegadona. Porque... Mas ela tá junto. De longe. Botou o amarelão nele. Brincadeira, viu Rodolfo? Brincadeira. Botou o amarelão nele lá, deixou que o Rodolfo foi cantar. Está... Vamos lá. Duas opiniões antes da gente ir embora. Lacradora. Que você pode segurar pra vigiar o seu companheiro aí. Vamos lá. A Divina Maria diz o seguinte. Nunca perdi tempo vigiando namorado, nem marido. Se descobrisse, me separava e pronto. Simples. Tem mais uma opinião aí? Quem é da próxima aí? A Toniccioli, né? Ele, né? Eu tenho minha digital cadastrada no celular dela. Então, quando vejo que está dormindo, eu vou olhar se tem coisas lá. Uhum. Tá aí. Depois dessa, vambora. Ó, gente. Paz, paz pra todo mundo. Tchau, Jaque. Com fim deus, merada. Obrigado, Goiás. Obrigado pela audiência. Beijo. Seis horas da tarde, tem Cidade Alerta Goiás com Silvia Alves. Tchau. Manda abraço a tua rapaziada, o grupo encarrogado nas historias da região. Carrogado é nosso corpo. Tamo junto com autoridades. Chama. Vou sair da cidade, eu vou morar no mato. Troca o tchou-tchou pelo cheiro do gado. Minha casa na praia, eu vou morar no mato. Tchau. 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 Tchau.